Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Pronto Falei de hoje, eu resolvi fazer uma coisa inédita aqui no YouTube, pelo menos no YouTube Brasil. Resolvi pintar a minha flauta e veja no que aconteceu. E sim, esse é um clickbait, então pode rodar a vinheta. Algum tempo atrás eu pensei em pintar minha flauta com tralto, porque ela perdeu a cor natural dela. Veja nos vídeos passados a cor que ela tinha. E veja nos vídeos atuais a cor que ela ficou. Então ela perdeu a cor, a tinta dela, né? E ficou esse tom meio marrom. Bem feio, né? Parece um cano. Procurei alguém aqui na cidade que pintasse a flauta, mas não encontrei ninguém. Então eu mesmo tive essa ideia de pintar a minha flauta. Só que eu não sabia qual material usar. Assim, resolvi perguntar no grupo de flauta doce lá no Facebook o que eles achavam da ideia. E as respostas deles foram bem inspiradoras, me deixou bem animado. Perguntei no WhatsApp a um amigo o que ele achava da ideia. E a resposta dele também me deixou bem animado. Bom, mas eu já estava decidido e o que eles falaram não estava nem aí. Então eu peguei alguns ingredientes e vamos mostrar agora na tela. O primeiro é o betume da Judéia. Esse aqui que está passando. É um produto tóxico, então crianças, fiquem longe. O ideal é que você faça aqui da Terra e deixe a criança mais próxima lá na Lua. O segundo ingrediente é o Aguarras. Eu já vi vários jeitos de escrever esse nome, então vocês procuram aí na sua cidade. Eu peguei esse aqui que é de construção, mas você pode usar e acho que é até preferível que você use um próprio para artesanato. Mas esse aqui também serve, ele é um diluente. Esse betume da Judéia, ele só dilui nessa água raiz. Se você sujar alguma coisa e tentar limpar com água normal, você não irá conseguir. Então só com essa água raiz. O terceiro ingrediente é uma fita para você fazer o isolamento. O próximo ingrediente é um papel higiênico, de preferência não usado, né? Não vá pegar um papel higiênico sujo. Ele servirá para você isolar a flauta doce, assim como a fita crepe. O outro ingrediente é um pote. Pode ser qualquer tipo de pote, apenas para você colocar o betume e a água raiz. O outro ingrediente importante também é um pano velho ou uma esponja já usada, velho. Porque após você usar ela com betume, ela não terá outra serventia a não ser essa. E se você for meio fresco, tem a luva aqui para você não sujar as suas mãos. Lembrando que eu não me responsabilizo por qualquer dano causado ao seguir este tutorial. Faça por sua conta e risco. Paz. Este é só um aviso só para eu me precaver, né? Mas eu acho que é bem tranquilo. Você só deve se proteger, é claro, porque é um produto químico, né? Então, não se exponha muito a ele. Faça em um local aberto e bem arejado. Bom, o primeiro passo é isolar a flauta. Você deve colocar o papel higiênico, pegar uns pedaços de papel higiênico e colocar ele todo dentro da flauta. Para que o betume não caia nem um pouco dentro. Faça isso em todos os buracos. E principalmente ali na parte de cima da flauta, onde o som é formado. Após fazer este isolamento com o papel higiênico, pegue a fita crepe e também passe nas partes brancas. Ou seja, nas partes que você não pintará a flauta. Eu não fiz um bom isolamento e vocês vão ver o resultado depois. Mas, já fica um alerta para vocês. Passe bastante fita crepe e, se possível, estique ela para ela ficar bem firme, bem fixa, bem grudada na flauta. Agora sim, vamos pôr a mão na massa. Ou melhor, vamos pôr o águarrax na vasilha. A gente coloca um pouco aqui. Depois a gente coloca o betume. O betume é uma substância muito escura. Então, se você quiser clarear ela, o que você faz? Você coloca o betume e coloca água raiva e vai mexendo. Quanto mais água raiva você colocar, mais clara ela vai ficar. Eu acabei deixando o tom muito escuro. Poderia ter deixado ele mais claro, mas na hora lá, como foi a primeira vez, eu fui fazendo, nem misturei direito. Mas a receita é essa. Coloca um pouco de água raiva ali na vasilha e coloca o betume. Um pouco só, já que a flauta não ocupa muito espaço, né? Você não vai pintar muita área dela, é pouca coisa. Então, coloque só um pouco e pegue a esponja e agora vá passando na flauta. Pode ser que na primeira passada fique muito escuro, não se preocupe. Vai passando a esponja, não precisa carregar ela no betume. Vai passando ela e espalhando que ela vai dando esse efeito de madeira. Porque esse é o objetivo dessa pintura com água raiva. Não é deixar, não é fazer a flauta ficar com outra cor, tipo pintar a flauta de azul, de verde, que ficaria estranho. Mas com o betume misturado a água raiva, você consegue fazer esse efeito imitando madeira. E essa é a parte legal da coisa. Então, como vocês podem ver aqui, não sei se na filmagem ficou tão bom, Mas, conforme eu vou passando, vai ficando esse efeito de madeira aí. Vá passando por toda a flauta, nas três partes. Sempre cuidando do isolamento para não cair dentro da flauta. Bom, enquanto eu ia fazendo esse processo, uma música muito inspiradora pairava sobre a minha mente. Esta música aqui. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Eu estava bem no time. Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Assim que você terminar, deixe a flauta descansando um pouco no sol ou no clima. Mas, atenção, não deixe em local de fácil acesso, tanto de animais, como cachorro ou gato, como de criança. E assim que secar, este é o resultado. Agora é só tirar o isolamento, tanto a fita crepe, como o papel higiênico de dentro. E aqui aparece o primeiro problema que eu tive, que foi a falta de um isolamento perfeito na fita crepe. Você tem que apertar bem. Como eu não apertei muito bem, parte do vetume acabou vazando na parte branca. E eu tentei limpar isso com água e não é possível. Mas, com água raiz, você consegue passando o papel higiênico limpo ou um pano limpo, passando um pouco na água raiz e passando ali, você consegue fazer a limpeza. Mas, aí que vem um problema. Você não pode encostar esse água raiz na parte que você quer que continue com o vetume, senão ele sai. Então, você vê que é um trabalho assim. Tem que ser artesão mesmo. O meu não ficou tão perfeito. Vocês vão perceber que ficou algumas manchas. Por essa minha falta de prática com esses produtos. Então, minha recomendação é, tente fazer isso com todo cuidado. Fazer a limpeza ali, se precisar. Com todo cuidado para não tocar na parte que você não quer limpar. Só na parte ali que foi pintada com esse vetume. Então, você vai fazendo a limpeza ali, como deve ficar. E após todo esse processo de limpeza de pintura, esse é o resultado final mesmo. E detalhe, você pode limpar essa flauta na água. Não vai sair a tinta na água normal. Então, até antes de tocar, eu recomendo que você faça a limpeza, passe na água corrente, passe sabão, se preferir, para deixar limpo e tirar o resíduo desse água raiz aí e do petume. Bom, e você deve estar perguntando. Será que afetou o som? Será que ficou ruim? Será que ficou bom? Descobrirás isso amanhã no vídeo em que eu postarei uma música com playback e tudo na flauta com trato. Nessa flauta aqui, se você está vendo esse vídeo muito tempo depois, ela está passando no card aqui agora. Com o resultado. A flauta com outra cor, com outra roupagem, digamos assim. Com a qualidade do som de sempre ou não. Veremos nesse vídeo. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, curtir e compartilhar nos seus grupos de flauta doce para que o pessoal que tem essa ideia de pintar também veja esse vídeo e aprenda. Se vocês quiserem que eu pinte essa flauta doce branca também, que é a mais comum, que a maioria tem, é só deixar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo futuramente pintando essa flauta doce aqui. Se você é novo no canal, se inscreva agora mesmo, pois postamos vídeos todos os dias e nas quinta-feiras eu faço vídeos como esse, né? Que não é só de notas melódicas, mas sim eu falando de assuntos relacionados ao flauta doce, à música, ao YouTube e etc. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho